Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um podcast Bora Dominar. Eu sou a Luciana Fiô, personal trainer da vida financeira, estou aqui de novo. Eu não estou sozinha, mais uma vez está aqui comigo aquela que vai fazer o papel de dominadora curiosa, que vai trazer as suas perguntas para a gente poder conversar e dominar as finanças. Então, aqui comigo está Priscila, Hugo Pri. Oi, Pri, tudo bom? Oi, Lu, tudo bem? E aí, pessoal de casa que está assistindo ou ouvindo a gente aí pelo Spotify. Estou aqui, mais uma vez, representando todos vocês, trazendo as curiosidades para a gente perguntar para a Lu e trazer todos os detalhes aí dessa jornada de domínio das finanças até a liberdade financeira. Isso aí, vamos embora. E já que você falou na galera que está ouvindo, eu vou aproveitar, vou falar de uma coisa para eu relaxar logo. E aí, eu imagino até que quem está ouvindo vai entrar numa de... Ai, deixa eu ver que episódio é esse. De repente, dá até mais engajamento. Mas tem gente que assiste a gente no YouTube, ao vivo, na estreia. Na verdade, não é exatamente ao vivo, né? A gente coloca o vídeo, tipo, pega uma pipoquinha e assiste junto. Eu normalmente estou nos comentários assistindo junto. Tem gente que vai assistindo gravado no YouTube e tem gente que vai assistir ouvindo no Spotify. Galera que está me vendo. Eu falei para a Pri, você vai falar logo no início, senão eu vou ficar numa paranoia. Eu fiz uma cirurgia no tratamento ortodôntico que eu estou fazendo, que eu estou terminando, né? Terminei praticamente. Terminei praticamente. Então, pode ser que pareça que eu esteja com feijãozinho no dente. Mas não é. Eu estou mesmo com a gengiva cortada. Então, talvez apareça um pouquinho. A Pri falou assim, ah, não dá nem para ver, né? Não dá nem para ver. É, mas vai que eles estão vendo. Tem alguém vendo? Coloca aí a hashtag, estou vendo. Essas coisas todo mundo vê. É, essas coisas todo mundo vê. Então, eu pensei, ah, vou falar logo no início, que eu posso rir à vontade. Todo mundo já reparou, senão eu ia ficar aqui assim, ó. Não dá para rir à vontade. O pessoal que está só ouvindo não entendeu nada. Mas se você quiser, vai lá no YouTube e pesquisa ativadores mágicos da sua organização financeira. É o tema de hoje. Então, você pode ver no YouTube também, se você estiver só ouvindo a gente. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Pri? Ativadores mágicos da organização financeira. É isso aí, atendendo a pedidos, trouxemos esse assunto organização financeira, que é um dos nossos principais. E que a gente, não sei se você já viu ou ouviu algum podcast que já saiu dessa temporada, mas a gente já falou de riqueza aqui, já falamos de fazer mais dinheiro. Então, agora a gente vai focar hoje aí na organização financeira. Isso aí. Além do feijãozinho do dente, uma outra coisa que eu quero também já falar de cara, é que esses dias eu estava fazendo uma live e eu falei de algumas coisas que eu consideraria ativadores mágicos da organização financeira. E a pessoa entrou na live e falou assim, ah, eu achei que eu ia falar de, eu ouvi falar de finanças. Isso aqui não é finanças. E a pessoa não conseguiu entender o quanto aquilo realmente ativa a organização financeira dela. Então, eu também quero falar, né, eu falei que é igual o feijãozinho, também quero adiantar antecipar um outro assunto aqui, para a gente não deixar para o meio do caminho, que um grande ativador da organização financeira é paciência, é a percepção das coisas no momento certo. Então, pode ser que quem tenha vindo aqui procurando um passo a passo com uma planilha, achando que eu vou fazer conta, ou achando que eu vou dar uma fórmula mágica para quitar uma dívida, não é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Inclusive, a gente está gravando esse vídeo, hoje é dia 18 de janeiro, daqui a 10 dias inclusive, vai acontecer um curso de graça, onde eu mostro um método, um passo a passo, vou mostrar as ferramentas de organização financeira que eu ensino nos cursos pagos, né, a fotografia financeira, a rota financeira. Então, para quem quer esse passo a passo, já faz o seguinte, tem um link, aparece um link no vídeo, aparece um link aqui embaixo, como é que a gente orienta? A gente coloca aí um QR Code na tela. E para o pessoal que está ouvindo? E para quem está ouvindo, a gente vai deixar na descrição desse vídeo um link, é só clicar lá para participar. Tá, de 28 até dia 4 de fevereiro vai estar acontecendo esse curso que é de graça, de uma semana, é um curso onde eu mostro todo o passo a passo, todo o método mesmo, né, para organização financeira, por que eu faço isso de graça? Eu faço isso de graça porque eu sei que nem todo mundo consegue entrar no curso, não prioriza entrar no curso, enfim, por N motivos, porque não tem vaga para todo mundo, então eu mostro o método de graça durante uma semana e eu não consigo tirar dúvidas individuais e é uma semana. Então, assim, ah, por que ela faz isso de graça? Para quem se compromete e assiste de graça vai conseguir pegar tudo, são muitas horas de conteúdo. Mas quem precisa de mais tempo, quem quer tirar dúvidas individuais, aí vem para o curso, então eu entendo que tem público, né, tanto para o gratuito quanto para o pago. Se alguém estiver vendo ou ouvindo esse podcast depois do dia 4, nesse mesmo link vai poder deixar o nome para ser avisado sobre um próximo curso, quando ele acontecer, né, um próximo curso pago ou gratuito. Mas feita aqui, então, o devido aviso, a devida propaganda, foi um momento bem general, todo podcast começa com propaganda, né, o nosso programa começou uma propaganda de algo... Foi bem rápido. Foi bem rápido e bastante útil para você. Então, a gente vai conversar hoje sobre ativadores da organização financeira. Se você entender, então, passo a passo, esse que eu vou mostrar no curso gratuito, e se você entender esses ativadores, que eu chamaria também de pimentinhas... Um tempero, né? É, boa, porque eu não gosto muito de pimenta. Mas se você colocar, então, esse tempero na organização financeira, ele vai fazer muita diferença, vai dar muito mais sabor, fica muito mais gostoso e, com certeza, a organização financeira vai muito além do que as pessoas podem imaginar, que, às vezes, sair de uma dívida ou simplesmente conseguir pagar as contas. Mas, para mim, a organização financeira é um caminho para a gente aproveitar a vida. Não é só para ficar pagando conta... Ela não é o final, né, da jornada. Exatamente, é o início da jornada. Inclusive, eu sei que tem muitos alunos que também escutam os nossos podcasts, então, acredito que o tema de hoje interessa tanto a quem ainda está lá no caos financeiro, completamente enrolado, que precisa saber desse temperinho, desses ativadores, quanto para quem já está dominando e que quer ir muito além, muito além do domínio atual. É isso. Então, para a gente começar, eu queria... Eu vi uma matéria esses dias na internet, uma notícia de uma pesquisa do Credit Suisse, onde a matéria dizia o seguinte, que nos próximos quatro anos... Era uma matéria de final de 2023, que nos próximos quatro anos nós teremos, tem uma previsão de mais 375 mil novos milionários no Brasil. Você prestou vestibular? Sim. Você lembra quantos candidatos tinham para a sua vaga? Não lembro. Não tinha uma ideia? Nossa. Eu lembro que algumas coisas que eu fiz, era uma coisa assim, uma relação de 20 por vaga, 30 por vaga. Era por aí. 100 por vaga, sei lá. Eu diria 90, comunicação por aí. É, 90 por vaga. Eu fiz desenho industrial, eu acho que tinha, sei lá, uns 60 e poucos por vaga na época que eu fiz. Põe tempo nisso. Então, assim, a gente costumava... Você acreditou que você ia passar? Eu acreditava que era possível, eu não pensava que era impossível, não. Pois é. Eu pensava assim, eu vou estudar o melhor que eu puder para sair lá na frente, né? Pois é. Aí, olha só, a gente tem 375 mil novos milionários previstos nos próximos quatro anos. 375 mil. Você não acha que uma vaga dessa pode ser sua? Acho que pode. Pois é. Eu acho que quem está ouvindo a gente, se está aqui, já tem grandes propensões a ter uma vaga dessa, né? E eu ainda fico pensando o seguinte, 375 mil novos milionários, mas quantas pessoas não vão chegar perto? Porque nem todo mundo precisa do milhão, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Ah, e o que é ser rico? Ser rico não é necessariamente ter um milhão. Para algumas pessoas é até ter bem mais do que um milhão. Para outras pessoas nem precisa de um milhão. E talvez para muita gente esteja vendo e ouvindo a gente, não tem tanta importância assim se tornar um milionário, né? Quando a gente fala de aproveitar a vida. Mas eu achei interessante essa notícia, 375 mil novos funcionários e por que a gente vai achar que uma dessas vagas não é para a gente, né? Se no vestibular, assim, ah, eu concorria com menos pessoas, mas tipo, ok, quantas pessoas estão concorrendo a essa vaga? São 375 mil vagas, sabe? Então eu achei interessante, eu fiquei pensando nisso. Se isso fosse um vestibular, né? Que tivesse 375 mil vagas disponíveis, será que as pessoas, todo mundo ia achar assim, ah, impossível? Eu acho que é bastante vaga. Então eu queria trazer hoje o que eu acredito que as pessoas que vão ocupar essas vagas, ou pelo menos chegar perto, e chegar perto vai ser muito bom, o que elas precisam fazer. E sabe uma das coisas que hoje, inclusive, eu pensei nisso, porque a gente estava hoje fazendo um processo de integração, de boas-vindas, de uma pessoa que está trabalhando com a gente, de uma funcionária nova, né? Da área de marketing. E me veio à cabeça, porque eu já sabia que a gente ia conversar sobre isso hoje no podcast, me veio à cabeça o quanto tem um ativador mágico que tem a ver comigo e com você, e que faz as pessoas potencializarem a organização financeira. A gente falou disso quando a gente estava conversando com a Milena, que é a funcionária nova. Você sabe o que é o ativador que a gente falou que tem a ver comigo e com você? É atitude empreendedora? Não, que a gente, explicando para ela como que a gente se conheceu, né? A gente contando, porque eu e a Pri já trabalhou juntas no mercado financeiro. E aí eu contando que eu comecei a falar de finanças para todo mundo, aí você falou, inclusive para mim, e ela falou assim, né? Uma coisa que ativa muito, que potencializa a nossa organização financeira, são as pessoas com quem a gente se conecta, as pessoas com quem a gente está se envolvendo, envolvido, mas não é só no nosso relacionamento, é conexão mesmo. E você, por exemplo, é uma pessoa que faz ótimas conexões. Então, assim, a Pri não está milionária ainda, né? Mas eu vejo, por exemplo, que você está num caminho de pegar uma dessas vagas, porque você é uma pessoa que se conecta muito bem. Você acha que isso é uma coisa que tem te ajudado na sua organização financeira? Em que sentido tem te ajudado? Com certeza. E eu não tenho o menor vergonha de fazer isso. Eu me sinto muito à vontade de fazer isso, sabe? E essa semana aconteceu uma coisa que tem tudo a ver com isso, que é assim, eu falei em vergonha e me levou para esse episódio. Algumas pessoas vão pensar assim, eu tenho vergonha de conhecer pessoas novas, eu tenho vergonha de me colocar numa situação, né? De interação ali, de falar, de repente, no ambiente, que eu tenho que ouvir mais do que falar, ou coisas desse tipo. Mas eu acho que nem, até para quem tem vergonha, a gente consegue formas de se conectar. Eu faço parte de um grupo de mulheres, de negócios, do mundo de infoprodução também. E aí, essa galera, são um monte de lançadoras. E eu, nesse grupo, eu mais escuto do que falo. Mas eu tenho essa intenção de me conectar com as pessoas. Então, essa semana, fizeram alguma pergunta lá que eu não lembro. Ah, como vocês fazem para lidar com aquela objeção de que não tenho dinheiro? E aí, eu fui lá e contribuí, porque eu sei contribuir sobre aquilo. E elas agradeceram, várias delas agradeceram e tal. E eu pensei, yes, eu fiz o que eu queria fazer, sabe? Nem sempre eu consigo fazer uma contribuição nesse grupo. Nem sempre eu priorizo. Mas eu quero alimentar esses relacionamentos. Então, eu agi intencionalmente, contribuindo naquela conversa. E eu me conectei mais do que eu estava conectada antes com aquelas pessoas. Então, eu acho que essa ideia de conexão, ela pode ser, inclusive, para quem tem vergonha. Inclusive, para quem, de repente, está distante de um ciclo de pessoas que gostaria de fazer parte. E também tem muito a questão de semelhança, né? De familiaridade. O que eu observei no Dominidez? Não sei quem está assistindo ou ouvindo a gente. Parte são alunos, né? Dominidez é o nosso evento exclusivo para alunos que acontece todo final do ano. Eu observei, por exemplo, quando você foi no palco, várias vezes, eu fiquei olhando e eu pensei assim. Você, para mim, naquele momento, você era o retrato de uma pessoa bem-sucedida. Você tinha cuidado da sua saúde. Você estava com a sua saúde mental muito bem. Seu corpo estava bem. Você estava com as suas finanças muito bem. E eu olhei e falei assim, caraca, eu quero isso, entendeu? Não é só a questão do dinheiro, né? É tudo que está em volta. E a gente faz parte de grupos de pessoas iguais a você. E eu quero fazer parte desse grupo nisso também, entendeu? Então, aquilo ali foi, tipo… Foi mais uma sementinha que me trouxe para esse ponto da conexão, sabe? Eu também quero parecer fazer parte desse grupo, até que eu realmente faça. Então, acho que faz muito sentido isso da conexão. Acho que pode ser intencional, como eu fiz nesse grupo. Pode ser para quem tem vergonha. Pode fazer de forma… Pensando na contribuição mesmo, como você falou. Você ajudava as pessoas no mundo da organização financeira porque você queria de coração, não foi um sacrifício, né? É, pois é. Comecei fazendo isso de graça, ajudando por ajudar. Mas sabe uma coisa que você falou? É que, para mim, eu ouvi como o ativador do ativador. Porque você falou… O ativador que a gente está tratando aqui, como que você pode potencializar? Como que você pode fazer com que sua organização financeira fique ainda mais poderosa? Através de conexões. O que a gente quer dizer com isso? Quando você se conecta com as pessoas certas, quando você tem relacionamento com as pessoas certas, as oportunidades surgem, a motivação surge. Porque você falou assim… Ah, eu quero fazer parte disso. Eu também quero isso para a minha vida. Tem gente que me procura e fala assim… Lu, como eu faço para deixar de ser tão consumista? Se você faz conexão com as pessoas certas, você muda essa sua personalidade consumista porque você vai ter outros interesses. Mais legal do que comprar roupa nova, fazer o que aquelas pessoas que você admira, que tem o resultado que você quer, estão fazendo. E aí você falou da contribuição. A contribuição, para mim, é o ativador dessa ativação. Ou seja, você quer se conectar com as pessoas, você quer estar próximo das pessoas, você admira alguém, ou você acredita que, sei lá, aquela pessoa tem uma oportunidade para você, queria trabalhar com ela, ou eu queria ser parceiro dela. Porque o dinheiro vem das nossas conexões, das relações. Se a gente pensar, o dinheiro vem do cliente, vem do sócio, vem do chefe, vem do parceiro. O dinheiro sempre chega a gente através de pessoas. Então, por isso que se conectar com as pessoas certas é um ativador tão poderoso da organização financeira. E aí, a contribuição é um ativador poderoso nessa conexão. Porque, lembra, você falou do Domino e Dez? No ano passado, a gente estava selecionando alguns palestrantes, algumas pessoas para participarem, a gente pensou em duas pessoas. E eu falei assim, poxa, eu não sei se eu quero chegar nessas pessoas e dizer, vem palestrar para mim, né? Estou te convidando para você vir trabalhar para mim. Não estou confortável, porque eu não acho que eu contribuí à altura da contribuição que essa pessoa vai ser no meu evento. E aí, olha o que a Pri falou agora há pouco, mesmo que isso seja intencional. O que a gente criou na nossa conversa foi intencional. Não tem nada de errado nisso, nem de pouco íntegro. Mas a gente falou assim, então, em 2024, vamos contribuir com essa pessoa? Lembra que a gente falou assim? Falei, eu vou dar um jeito de estar perto dela e contribuir para ela. Aí tem gente que vem e pensa, nossa, que maquiavélica. Está fazendo isso só para, no final do ano, poder convidar ela para o seu evento. Mas não vai ser maravilhoso eu passar o ano inteiro buscando uma forma de ser útil para essa pessoa, de ser importante para ela, ser relevante para ela. E, no final do ano, de repente, ela pode estar tão grata que, sei lá, ela se oferece para me ajudar. E eu digo, poxa, você quer vir no meu evento? Então, a contribuição é algo que cria uma incrível conexão. Eu lembro de uma vez que eu vi um e-mail marketing do Bruno Giuliani. Eu não sei quem conhece aqui o Bruno Giuliani, mas eu fiz a formação de coaching dele. Ele é uma pessoa que faz parte desses grupos de infoprodutores que a gente participa. em que ele falou assim, como encantar o seu guru. E eu achei engraçado aquilo. E ele explicava, olha, você quer encantar e quer... Ele, eu vou te ensinar como ser sócio daquela pessoa que você admira e que hoje é considerado seu mentor, seu guru. E ele falou, compra todos os cursos, compra todas as mentorias, compra todos os livros. Manda mensagem agradecendo, manda mensagem com depoimento. Ele foi dando um passo a passo de tudo que podia ser feito. E aí eu lembro de ter guardado isso e na época, por exemplo, eu estava começando o curso do Érico Rocha e na época eu pensei, se eu seguisse esse caminho, parece maquiavélico, né? Pensar assim, parece uma coisa toda arquitetada. Mas eu fui fazendo o curso dele, aí eu comprei as mentorias dele. Era o que você queria, né? Era o que eu queria. Eu comprei livros dele, eu comprei até mais. Eu lembro que eu comprei 500 livros dele para dar para os alunos, eu dei para vários alunos. Fui fazendo tudo que ele lançava, mandei depoimento porque eu tive resultado, fui uma ótima aluna e hoje eu sou muito próxima a ele. Eu tenho uma super conexão com ele, que é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa super íntegra, uma pessoa que me ensina muito e eu tenho uma forte conexão. E essa conexão me trouxe oportunidades profissionais, oportunidades pessoais. Então, para mim, conexão com contribuição, isso é um super ativador. Então, se você imagina, se você pensa, você gostaria de trabalhar em algum lugar ou fazer parceria com alguém ou, sei lá, conquistar alguma coisa, essa coisa certamente tem uma interdependência com alguma pessoa, não digo nenhuma dependência, mas tem alguma pessoa ligada a isso que pode te ajudar, pensa em contribuição e conexão. Isso vai ativar muito. Aí eu digo, ativar a organização porque você vai estar lá começando, estou dominando. De repente, isso te faz ter mais dinheiro, te motiva, te traz oportunidades e é um super ativador. E aí interfere diretamente nas escolhas, né? Isso também me lembrou que a conexão também, ela gera consequências secundárias, assim, você tem aquele objetivo inicial, mas você tem outros ganhos secundários. Por exemplo, esse ano, quando, desde o Dominidez, no final do ano, aproveitei para ler uns livros do que eu queria para 2024 e tudo mais, e aí eu decidi que em 2024 eu ia fazer alguma atividade física por hobby. E aí eu escolhi a corrida e a gente, a primeira corrida que eu fiz na vida foi com você. Aí eu decidi a corrida. Aí comprei uma assessoria para eu ter, né, fazer o certo, né? E aí tem o meu personal e tal. E aí eu me inscrevi na primeira corrida que vai acontecer em março. Então, esse já é um objetivo, uma data que eu tenho para ficar conectada com isso. E aí, hoje, eu estava me informando sobre um procedimento estético que eu queria fazer e eu perguntei assim, preciso parar de treinar? Aí ela falou, precisa ficar de sete a dez dias sem treinar. Aí eu falei assim, ah, então eu vou deixar para depois de março, porque eu não posso ficar sem treinar. Então, foi uma decisão que eu estou conectada ali com aquele objetivo. Eu vou, eu poderia pagar à vista esse tratamento ou eu poderia parcelar em dez vezes. Só que daqui para março eu consigo separar essa parte para que lá em março, eu não abandono o meu plano da corrida. em março, fiz a corrida. Beleza, agora eu me permito fazer esse procedimento que eu já queria. E lá na frente, eu pago à vista com o dinheiro que eu juntei, janeiro, fevereiro e março. Então, foi uma decisão, foi uma conexão com um objetivo e também uma pessoa, porque eu tenho um assessor que está me acompanhando e outras pessoas com quem eu já me comprometi sobre isso, né? Já te convidei para a corrida, inclusive. E isso me mantém conectada com isso. E isso me fez tomar outras escolhas. Então, eu disse não para uma coisa que eu quero muito fazer, mas que eu pensei, cara, da corrida, não quero ficar 10 dias sem treinar por causa disso. Então, eu já joguei para frente. E isso contribuiu também para a minha organização financeira. É, eu vejo até isso como um outro ativador importante, que é uma criação de uma identidade nova, sabe? Pensei nisso também. Você está criando uma identidade nova. A Pri de antes, que não corria e que aí não tinha essa conexão com o personal, você está criando hábitos novos e se tornando uma nova pessoa. Então, o que vai potencializar a nossa organização financeira? Muita gente me procura e diz assim, ah, dá uma dica, como é que eu faço para pagar a dívida tal? Mas, cara, se eu te disser como pagar a dívida, você vai lá, paga a dívida, você continua sendo a mesma pessoa que fez a dívida e aquela pessoa que fez a dívida sabe fazer o que na vida? Dívidas, porque é uma pessoa que não tem o olhar para o dia a dia financeiro, não define prioridades, não estabelece as conexões certas com as pessoas certas, pelo contrário, estabelece conexões com pessoas que vão, sei lá, vão para o shopping, né, vão aproveitar a promoção, que vão viver como se não houvesse amanhã. Que vão fazer piada sobre o caos financeiro. Ontem, eu estava navegando pelos anúncios e a quantidade de pessoas fazendo piada sobre dívidas era bizarro. O anúncio, por exemplo, talvez alguém aí que está ouvindo ou vendo já tenha visto a Camila, a história da Camila é uma aluna que tinha 130 mil dívidas. Aí tinha a pessoa falando assim, só 130 mil, sabe assim, era uma sequência de piadas. E aí eu pensei, caramba, não é engraçado você ter dívidas. É isso aí, não é engraçado. E as pessoas, quando um amigo começa a contar, o outro acha graça também, né? Aí está aí a conexão. É, e tantos memes, né? Eu acho de verdade que a gente tem que levar as coisas de uma forma leve, que não dá para ficar se martirizando e só pensando em problema. Mas eu também não acho legal e eu acho surreal que a gente passe o tempo todo fazendo piada daquilo que está péssimo, não é engraçado, não está engraçado. Então é exatamente isso que você falou, a gente acha engraçado, a gente acha normal, a gente continua vivendo do mesmo jeito, tendo os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos. Então você quer ser uma nova pessoa, imagina essa nova pessoa, ah, eu quero ser alguém que tem esse resultado, tá? Essa pessoa que tem esse resultado, ela deve fazer como? Sabe, uma coisa que para mim, eu sempre repeti para mim mesma assim, ah, eu não funciono de manhã, eu funciono muito melhor à tarde, pô, para mim treinar no final do dia é muito melhor. Aí sabe o que acontecia? No final do dia eu estava sempre enrolada com coisa de trabalho, eu nunca treinava no final do dia, as poucas vezes que eu conseguia, realmente era muito mais, eu estava com muito mais energia, sabe? Era diferente, é bem mais gostoso para mim do que de manhã, só que eu me sabotava, porque aí eu não fazia. Então não adianta a gente manter aquilo que a gente, ah, mas essa sou eu, ah, mas eu sou assim, muda caramba, você quer outra coisa? Então muda. Então hoje em dia, as manhãs para mim são muito importantes, eu não preciso acordar às cinco horas da manhã, como muita gente aí pelo YouTube diz que tem que ser feito e está tudo bem para quem consegue, eu até invejo, né? Porque realmente sai na frente, essa história de que, ah, não importa que horas você acordou, o que importa é o que você faz quando você está acordado, não, importa sim. porque uma pessoa que acorda às cinco, que já leu um livro, que já treinou, quando eu acordo, sei lá, às sete e meia, oito horas, ela está na minha frente. Se ela já começou a trabalhar e se ela trabalha comigo, ela está na minha frente, né? Então eu prefiro acordar cedo, mas eu não consigo, não quero também acordar tão cedo porque eu gosto de, sei lá, de fazer as minhas coisas até onze e meia da noite e acordar sete e meia da manhã e ter oito horas de sono. Mas eu decidi, eu pensei, cara, é uma pessoa que tem a saúde assim, que faz isso, que tem esse resultado. Como ela vive? Ela acorda nove e meia da manhã. Ela não acorda, tipo, toca o soneca e ela fica desligando um tempão e sai reclamando toda lenta da cama. Não, não é isso. Então eu comecei a observar como deve ser, eu quero que minha vida seja assim, como deve ser a vida de quem tem a vida assim? Como essa pessoa faria, né? É. Então, muitas vezes eu fico perguntando isso, é exatamente essa pergunta, até às vezes em momentos de decisão, no dia a dia. sabe que às vezes eu olho, sei lá, alguma coisa minha desarrumada, uma mesa de escritório, eu penso, ah, duvido que a mesa do fulano, da Beltrana, estresse assim, aí eu vou lá e arrumo, sabe? Então assim, eu acho que a gente tem que criar uma nova identidade e isso é um grande ativador da organização financeira, como você viu na questão da corrida. E aí, nesse caso, a ideia é pensar numa referência, né? E pensar em como essa pessoa faria. Você acha que esse é um caminho legal? É, um caminho, se você conhece alguém ou mesmo idealizar, sabe? Como seria a vida de quem já tem o resultado que eu quero ter? Como seria a vida de quem já tem, assim, que já é super organizado financeiramente? Sabe? Eu imagino, por exemplo, que a vida de quem é desorganizado financeiramente, imagino, não, eu sei que é porque eu era assim, não é só desorganizado nas finanças, é desorganizado em tudo. Tipo, é o armário desorganizado, é o dia desorganizado. Eu conheço pessoas que, assim, acordam de manhã e não têm a mínima ideia do que vão fazer naquele dia, sabe? Sabe que tem trilhões de coisas, aí acorda e abre o celular, a primeira mensagem que tiver lá é o que vai resolvendo. Não é assim que eu começo o meu dia e eu mudei isso depois, quando eu vi na vida financeira o que eu podia fazer, eu comecei a fazer na agenda também. Então, assim, quando eu acordo, aliás, na semana já está definido, mas quando eu acordo no dia, eu sei quais são as coisas mais importantes daquele dia, se eu vou treinar, a roupa está separada, se eu vou sair, a roupa está minimamente pensada, não precisa nem estar dobradinha, nem sempre está dobradinha, separada em algum lugar, mas ela está minimamente pensada na noite anterior, acho que eu vou com aquela calça, está limpa, está não sei aonde, vou com aquela blusa, para não acordar de manhã, e a calça que eu usar está molhada, está isso, está aquilo, me atrasei, vou pegar o Uber. E aí, detona as finanças porque não está minimamente organizado. Então, se você tem uma referência, pensar, como é? Pergunta para a pessoa, como que você faz isso, como que você faz aquilo, né? Quando eu abro caixinha de perguntas, só me perguntam como que está a dívida. Ninguém me pergunta alguma coisa que talvez tenha feito parte do processo. Ela possa modelar, né? Ninguém está nunca ligado nisso. As pessoas, é raro alguém me perguntar assim, Lu, quando você enfrentou tal desafio, como você se sentiu e como você superou isso? Ou o que você faz quando a situação está assim? Todo mundo me pergunta assim, ah, o banco pode exigir isso? Como, não sei o que, que às vezes é uma pergunta que o Google responde. sabe? Então, uma pessoa que quer, por exemplo, realmente dominar a vida financeira, não faz perguntas de Google para pessoas que podem te dar uma resposta. É, muito mais. Eu já até disse, o pessoal que me escuta no Telegram sabe disso, eu tenho já na cabeça umas pessoas que se eu encontrasse, eu teria umas perguntas a fazer. Maneiro. É, e eu tinha, por exemplo, a pergunta para a Anitta. Ah, aí você fez, né? Eu fiz a pergunta. E olha que doido, eu tenho umas perguntas, eu pergunto para o Silvio Santos, eu tenho pergunta para o Roberto Júlio, eu tenho muitas perguntas. Eu tenho pergunta para o Emmanuel Macron e eu estava tentando fazer em francês. Mas eu tenho muitas perguntas para fazer e, cara, pode ser que eu encontre, pode ser que eu nunca encontre, mas essas perguntas, Mas imagina se eles abrissem uma caixinha de perguntas para você, hein? E essas perguntas, elas têm a ver com o que eu quero descobrir do que, de alguma forma, eu admiro. E ao falar isso, sei que deve ter aí metade da audiência dizendo, não acredito que ela admira a Anitta. Eu admiro a Anitta como empresária. eu admiro e passei até a admirar mais depois que tive a oportunidade de encontrar, fazer a pergunta e ouvir a resposta. Vocês querem saber, vocês acompanham o meu canal no Telegram que é lá que eu falo essas coisas. Mas como empresária, eu admiro bastante. gente, quem quer saber o que a Lu perguntou para a Anitta, comenta aí para ela contar para a gente lá no Telegram. E qual foi a resposta? Lu, o que você perguntou para a Anitta? O que ela respondeu? Eu só encontrei com ela, não vou, eu estava indo para Nova York, estava indo de business, muitas pessoas conhecem como primeira classe, mas é business class e ela estava no avião também, assim, umas duas poltroninhas e eu já tinha pergunta, assim como eu tenho dessas outras pessoas. E eu pensei, meu Deus, em que momento que eu pergunto? Aí teve uma hora que eu fui lá, conversei com ela e perguntei. Então se você quer saber, coloca aí nos comentários. Próximo podcast a gente revela. Mas olha, a gente agora está indo, fui embora, nem lembro do que eu estava falando, mas eu tenho uma cola aqui no meu celular que eu lembro que a gente estava falando de viver uma nova identidade. Então de criar uma personalidade de alguém que já tem o resultado que você quer. É que nem só concluindo esse raciocínio, por exemplo, o que eu vi lá no palco do Dominidez e que eu vejo como você representando uma pessoa bem sucedida não só financeiramente me faz pensar nisso também, né? Uma coisa, uma palavra que me marca muito sobre você é consistência. Então assim, se eu botasse esse processo, esse procedimento estético no meio do meu processo de... da corrida, eu ia estar furando a consistência feia, sabe? Tipo, cara, isso é uma coisa que a Lu nunca faria. Então, pra mim, ficou muito claro, assim, agora como tá claro pra mim essa coisa da nova identidade mesmo, né? Acho que a galera aí também captou. É, e sabe uma que eu aprendi quando eu tava começando a empreender lá no início da Realize, né, da empresa? Eu aprendi aquele conceito de antifragibilidade do Nassim Taleb. Nassim Taleb é um investidor e um escritor libanês, ele fez muitos livros sobre investimentos, mas sobre essa visão, uma visão mais comportamental, alguns conceitos que ele mesmo criou, né, pra investidores, são leituras bem interessantes e uma delas, o mais famoso, é o antifrágio. O antifrágio, ele é, ele não é o contrário, quer dizer, o antifrágio é o contrário da fragilidade, mas as pessoas pensam que o contrário de frágil é alguma coisa dura, robusta, rígida, né? Ah, o frágil é o que quebra, o antifrágio é o que não quebra, é o que as pessoas pensam, né? Mas então, nesse conceito do Nassim Taleb, o antifrágio é a coisa ou a pessoa que ele fica melhor com a pancada, porque olha só, o frágil quebra, esse copo aqui, se a gente der uma pancada, derrubar, ele quebra. Uma pedra, se a gente der uma pancada ou derrubar, não quebra, mas fica igual, né? O antifrágio é aquele que não quebra e melhora. Aí se a gente for pensar, mas o que que é assim, né? Um exemplo da vida. Um músculo, nossos músculos, eles têm, se você exigir muito dele, ele, é lógico, também não pode, né? Tô falando a exigência, né? Saudável. Uma exigência saudável, também eu posso ter, sei lá, esgarça, nem sei como é que se fala, mas eu já vi pessoas sem querer estirar, exatamente. Mas o músculo é uma coisa que a gente dá, entre aspas, pancada, né? Porque a gente vai exigir dele forçar, quase assim, né? No limite, tanto é que vai até a falha e o que que acontece? Ele não volta ao normal, ele cresce, vai ficando mais forte, melhor. Então é meio essa ideia do músculo e eu aprendi isso quando a gente estava começando a empreender, é, quando eu comecei, né? Eu criei a empresa, esse conceito fez muito sentido pra mim, porque eu me vi como uma pessoa muitas vezes antifrágil na minha vida pessoal e eu pensei, eu posso trazer isso pra esse novo desafio da minha vida, né? Que é empreender e, assim, em muitas situações da minha vida, eu não quebrei e não só não quebrei como eu me senti maior depois daquilo, como eu me senti mais forte depois daquilo, eu entendi o aprendizado daquilo. Hoje eu olho pra algumas situações da minha vida financeira que na época eu pensei, meu Deus, sabe? Tipo, uma desgraça, exatamente. e hoje eu vejo como uma coisa que me deixou mais forte e que talvez muitas coisas boas não tivessem acontecido se aquilo não tivesse acontecido. Então, esse conceito de antifragibilidade, por exemplo, eu acho que cria uma identidade de alguém que realmente vai ocupar uma das 375 mil vagas. Acho que pra ocupar essas 375 mil vagas, a pessoa tem que ser antifrágil. Tem muita gente que acompanha, me acompanha aqui no Spotify, que tá ouvindo, vendo a gente e que tá num momento assim, desesperador, muito pesado. Algumas dessas pessoas vão sucumbir, vão desistir, vão deixar rolar, vão achar que não tem jeito. Outras vão seguir em frente porque sim, tem jeito. Eu de verdade acredito que todo problema financeiro tem solução, independente do tamanho, independente de com quem esteja acontecendo. Eu não tenho dúvida que absolutamente todo problema tem solução. mas algumas pessoas vão desistir e outras também vão acreditar nisso e vão seguir. E à medida que elas vão superando, elas vão ficando cada vez melhores, maiores e mais fortes. E essa é a ideia da identidade antifrágil. Então esse também é o ativador do ativador também. É o ativador dessa nova identidade, essa coisa da antifragibilidade. É, e eu pensei num outro conceito que a gente conversou também já alguma vez sobre a gente perceber os nossos pensamentos, né? Essa semana eu até percebi isso. Porque como eu tô querendo uma nova identidade, eu ainda tenho parte da Priscila antiga em mim, né? Super, tem. Então eu tenho aqueles velhos comandos. E aí, a gente precisa saber identificar isso e mudar o comando. O meu exemplo foi eu tava cansada, era um dia de corrida na academia e eu tinha que ir porque esse era o meu plano, afinal eu quero ser mais consistente, eu quero fazer a corrida e tudo mais. Só que eu tava muito cansada e o meu velho pensamento me diria ah, hoje você tá cansada e tal, ou então vai mais tarde, coisas desse tipo. E aí eu entendi uma frase que dizem você não é o seu pensamento. Essa frase nunca fez muito sentido pra mim, eu não consegui entender o que que querem dizer com isso, não tô entendendo. Mas aí eu percebi, porque aquele era um pensamento, mas eu posso fazer diferente dele, né? Então eu percebi o meu pensamento antigo, esse comando antigo e eu pensei, não, fica quietinho aí que eu vou fazer o que eu me propus. E aí eu fui lá e fiz. Então acho que identificar isso também é importante, né? Sim, é. E você não é o seu pensamento no sentido de que o que tá aí nessa caixinha que a gente chama de cérebro, ou mente, dependendo da visão que a gente tá tendo, é uma gravação de coisas que você viu, viveu, né? Que você experienciou ao longo da sua vida. Então isso foi sendo gravado de um jeito que tinha que ser gravado naquele momento e isso fica se repetindo. É aquela história, né? Das vozes. Se a gente parar pra pensar agora nas vozes, que voz você tá ouvindo na sua mente? Que voz que eu tô ouvindo? Não sei nesse momento. Foi quase essa, né? Você ficou assim, que voz que eu tô ouvindo. E quem tá ouvindo a gente? Olha só, presta atenção. O pessoal do Spotify estão com um fonezinho no ouvido. Escuta a voz da sua mente agora. A minha voz da minha mente tá me falando que eu tenho vários trabalhos pra fazer nessa semana. A voz da sua mente tava dizendo assim pra você não ficar quieta. Não é que você não consegue... Às vezes a gente, quando a gente se depara assim e ouvir a voz da mente, você não conseguiu ficar em silêncio ouvindo a voz da sua mente, não foi? E às vezes a gente não consegue mesmo. A voz da mente é isso, são essas gravações. Porque olha só, vou fazer de novo. Preste atenção, se o que ecoa na sua mente não parece alguém falando ao invés de você mesmo. Preste atenção como parece uma outra pessoa. Sabe essa coisa de... Ruído, é como se fosse um ruído também. Tem alguém ouvindo assim, que maluca, do que ela tá falando? Cara, mas é você que tá construindo esse pensamento, entendeu? É você mesmo que tá me achando uma maluca ou é sua mente que tá assim, cara, do que ela tá falando? Né? E se a gente prestar bem atenção, em alguns momentos tem mais de uma voz, tem uma discussão, tem uma assembleia, uma conversa, um bate-papo, né? Uma assembleia de condomínio na sua cabeça. E essas vozes, elas são coisas que já estão ali, não são você. Só que tem algumas, essas a gente ouviu, a gente fez silêncio e ouviu alguma coisa ecoando aí. Só que tem muitos momentos que essas vozes são no automático, a gente nem percebe, a gente toma uma decisão porque, sei lá, a gente, a nossa mente fala, ah, minha intuição ou sei lá o que e a gente vai e faz. Só que tem muitos desses comandos que são comandos meio nocivos pra gente. Muitos desses comandos foram criados num dado momento da nossa vida que talvez a gente até precisasse dessa voz dizendo aquilo ali pra gente, mas que agora a gente não precisa mais. Por exemplo, eu acredito, e isso eu também percebi em muita terapia, que eu tive algum comando em algum momento da minha vida, eu achei que ser boazinha, que ser legal, que nunca dizer não, que ser extremamente obediente era algo que me protegeria, porque o papel da nossa mente é sempre, do nosso cérebro é sempre a sobrevivência. Por isso que a gente respira no automático, que a gente pisca no automático pra lubrificar o olho, pra que a gente, nosso coração bate no automático é sempre sobreviver. E também de uma forma meio automática que às vezes acontece uma situação e a gente reage, meio no automático também pra sobreviver. Isso inclui a gente, sei lá, dar uma resposta grossa pra alguém ou a gente chorar numa determinada situação, a gente fugir, correr, tudo isso no automático pra fugir de algo que é uma ameaça. Então, quando a gente, num determinado momento de que a gente tá construindo a nossa personalidade, essa identidade, né, de quem nós somos, a gente passou por alguma coisa que criou uma ideia de que, ah, se você agir assim, você se protege. Então, pode ser, eu sinto que eu, quando criança, em algum momento, ou uma situação, ou mais de uma situação, crio um comando na minha mente de se você for muito obediente, se você sempre disser sim, se você for muito boazinha, você se protege, sei lá, vão gostar de você, você vai ter amor. Porque sempre é isso, é fugir da dor, né, então, fugir do que é uma ameaça e busca do prazer, busca do afeto, do amor, né, a gente tá sempre nesse momento, né, nessa situação. E aí, esse comando pra uma criança, tudo bem, protegeu, funcionou, fez sentido, mas na vida adulta, uma adulta que é sempre boazinha, obediente, que nunca diz não, né, como que ela constrói as coisas na vida? E como que vai ser a vida financeira dela? Né, se, sei lá, vem gente da família, perde o cartão emprestado, se passa ali na esquina, em cada esquina alguém pede dinheiro e você com a sua rota financeira apertadona, você, né, sai doando. E como vai ser a vida de uma pessoa que não batalha pelas suas próprias vontades, né, suas prioridades? Então, entender esses comandos, isso é bem profundo, acho que isso daria um podcast, a gente nem tem tempo pra isso, né? Olhando ali no relógio, mas, isso é bem profundo, isso, eu precisei de terapia pra identificar, pra encontrar, mas hoje tem muitas leituras, né, eu vejo muita gente conversando sobre isso até em podcast, quem sabe a gente possa, né, quem se interessou por algo assim, quem sabe a gente traz até algum especialista no assunto, né, algum terapeuta e a gente bater papo. A gente conhece, especialista, já me lembrei, ó a conexão. Ó a conexão, a boa de conexão. E a gente traz, alguém bate um papo sobre isso e a gente, né, faz uma leitura disso até na vida financeira, acho que pode ser interessante, porque todos nós temos momentos em que a gente criou comandos na infância, na pré-adolescência, sei lá, até os sete, oito, às vezes dizem até os dez anos, comandos de proteção que a gente continua carregando pra vida toda e que isso vai prejudicando a gente, não só na vida financeira, mas em várias áreas da vida. Esses comandos, eles podem ter sido, eles, em sua maioria, são criados em forte impacto ou pode ter sido também uma coisa mais que parece que não foi tão impactante assim? Então, até onde eu entendo, normalmente o forte impacto é que gera as grandes memórias, as grandes mudanças, né, são geradas por impactos emocionais. Só que pra uma criança, o que é um forte impacto? Às vezes a gente identifica, às vezes não, né? Eu lembro de situações que hoje eu penso assim, eu olho pra trás, eu lembro que me impactou, mas eu penso, nossa, que besteira, né? Mas então, não precisa ter sido um acidente de carro ou alguma coisa, né, a perda de alguém. Mas às vezes é uma frustração, por exemplo, recentemente, não foi na terapia, inclusive, minha terapeuta tá de férias, sei lá, então foi no período sem ela. Terapeutas não podiam tirar férias, né? Foi no período sem ela. Eu vi um meme outro dia, você viu um vídeo sobre isso? Não, não vi. Alguém fazendo um videozinho de que a terapeuta tirou férias, aí ela chegou lá na casa da terapeuta, você falou que ia ficar uns dias em casa, então vim aqui, a sessão não vai ser aqui. Ela falou, não, eu tô de férias, mas terapeutas não tiram férias, como que eu vou ficar? Eu mandei pro meu terapeuta, isso foi uma indireta. Eu devia mandar pra mim, mas eu não sigo ela. Ela tá de férias, e aí nesse período aí, final de ano, começo de ano, eu não sei porquê, eu me lembrei de um episódio da minha infância, que aí tem tudo a ver com o meu objetivo pra 2024, com tudo que eu tô, essa minha nova identidade que eu tô criando, né? Eu me lembrei, e com certeza aquilo foi um comando na minha cabeça, agora a gente falando disso. Eu estudava numa escola, e eu cantava na escola. Eu cantava, né? Lembra que eu te falei isso, que você falou, não imaginava. Eu cantava, a diretora me amava, falava que eu era o roxinol dela, não sei o quê. E aí ia ter um aniversário da diretora na escola, eu sempre cantava o show de talentos. Ia ter um aniversário da diretora, e eu ia cantar aquela música Fascinação. Pri, você está na minha frente dizendo isso com o microfone, eu vou falar pra você cantar, dá uma palinha pra gente. Não, pelo amor de Deus. Eu ia cantar a música Fascinação, e as meninas que eram da minha turma, que faziam balé, iam dançar. Ah, a minha fascinação, eu cantava. Não. Ela quase cantou. As meninas iam dançar o balé, a gente ensaiou e tal, não sei o quê. Nessa época, eu já ia sozinha pra escola. Eu e meu irmão, a gente começou a ir sozinha, sei lá, devia ter uns oito anos, não me lembro. Minha mãe trabalhava, a gente ia sozinha. Naquele dia, eu perdi a hora. E eu não fui pro aniversário da diretora. Eu me lembrei disso agora, recentemente. E aí você vê também, tem memórias que a gente criou comandos e que a gente nem se lembra. É, exatamente isso. Estão guardadas, mas a gente não lembra. Esses são os mais perigosos. Eu não fui pra escola naquele dia. Eu fiquei muito frustrada. Eu não lembro se eu chorei e tal, mas eu fiquei muito constrangida de ter furado o meu compromisso com aquelas pessoas. E hoje eu percebo que aquilo me gerou um comando de que eu deveria ser mais comprometida com as pessoas do que comigo, entendeu? E aí eu várias vezes honrei mais o compromisso com os outros do que com a minha palavra comigo, entendeu? Então agora, quando eu percebi isso agora aí nesse final de ano, começo de ano, eu falei, caraca, olha o que aquele episódio gerou de certa forma na minha cabeça. Eu fiquei mais frustrada por ter furado com as pessoas que estavam esperando que aquilo ia acontecer, entendeu? Aconteceu o aniversário, botaram lá a música no rádio, as meninas dançaram e aconteceu, mas não era isso o planejado. E eu percebi isso agora, recentemente. Eu devia ter uns sete anos, não, acho que eu tinha mais, acho que eu tinha uns dez anos. Mas foi uma coisa que gerou uma consequência, né? Não foi um super impacto, né? Se você pensar assim, parece que é uma coisa pequena. Exatamente. Mas eu percebo que gerou um comportamento repetitivo de compromisso mais com os outros do que necessariamente comigo, sabe? Os outros primeiro, entendeu? Exatamente isso. e esses comandos escondidos é que muitas vezes estão direcionando a nossa vida. Aí as pessoas dizem, ah, eu não sei o que acontece, sou tão consumista, eu não sei o que acontece, consigo guardar dinheiro. Pode ter algum comando escondido e eu sei que quando as pessoas escutam isso, algumas delas, até te ouvindo contar a história, devem estar lembrando de coisas delas e aí começam a aparecer e outras pensando, ah, como é que a gente descobre essas coisas? Eu acho ótimo fazer terapia, de verdade. Mas muitas das pessoas estão ouvindo a gente, não estão conseguindo nem dominar as finanças, então não vão conseguir pagar uma terapia. Mas autoconsciência, a gente está sempre pensando nisso, investigando, autoconhecimento, olhando para dentro, entendendo suas prioridades, suas vontades, suas decisões. ouvir um podcast como este, olha como já fez alguma diferença no seu pensamento, você que está vendo ou ouvindo. Então está sempre em conexão, olha a conexão de novo, em conexão com esse tipo de coisa. E te ouvir falar, eu lembrei de um outro meu. Porque eu fui imaginando a sua situação e me imaginei na mesma idade e eu lembrei de uma vez eu fazia balé e o meu pai foi me deixar no balé, só que ele tinha, meu pai é jornalista, então aqueles horários malucos de trabalhar sábado, domingo e não sei que horas. Aí eu acho que era um domingo ele me deixou numa escola de balé que tinha num clube chamado Hebraica, que tem ali em Laranjeiras. Eu não sou judia e eu não sei porque eu fazia no Hebraica, mas eu fazia balé no Hebraica. E aí ele me deixou ali na porta e, cara, eu lembro, assim, que hoje quando eu passo lá na porta a calçada é estreitinha e a entrada do clube é logo na calçada. Mas eu lembro, eu tinha mais ou menos uns sete ou oito anos também e ele abriu a porta do carro e falou, ó, não posso te levar lá dentro, vai lá, ali tá a roleta, você pergunta pro moço onde é a sala tal e você vai. Tinha, tipo, uma apresentação de balé, eu não sei se era o ensaio, só que aquilo era a apresentação, mas eu lembro que naquele dia eu levei até roupa pra trocar. Cara, eu lembro que eu andei muito, a calçada parecia longa, tudo aquilo, até chegar na roleta. Quando eu cheguei na roleta, eu me sentia muito pequenininha naquilo tudo, sabe? Eu lembro que eu peguei um caminho, o moço me explicou, mas aí eu me perdi lá dentro e eu pensei, meu Deus, e eu lembro de um comando assim de, tô sozinha, eu tenho que descobrir os caminhos sozinha. E você contando isso agora, eu já tinha falado sobre isso em terapia também, não tava tão esquecido assim, mas eu tinha meio que guardado numa gavetinha, você falou e eu lembrei desse. Eu durante muito tempo guardei esse comando do, eu tenho que descobrir sozinha, de não pedir ajuda, sabe? Não, não tem ninguém pra me ajudar, eu tenho que me virar, me botaram, tipo, meu pai me colocou naquela situação, então não tem mais ninguém pra me ajudar, né? Tadinho, vai ouvir isso, vai ficar com um assentimento de culpa, mas tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem que sempre falar pra eles, tá tudo bem. Mas eu lembro desse comando também, então, agora, imagino que as pessoas que estão vendo e ouvindo, ouvindo mais uma história, devem ter lembrado de outra da vida, só que isso é bom, não fique preocupado ou preocupada, aí o que eu faço com isso? Você tá entendendo esses comandos e entendendo que muitas das coisas que a gente hoje ouve a nossa mente dizer pra gente fazer, não é a gente, como é que é a frase? É, seu pensamento, ai meu Deus, você não é o seu pensamento, você não é o seu pensamento, você não é a sua mente. Isso daí é uma gravação de muito tempo atrás. Então, esse é um ativador poderoso da organização financeira, que é descobrir os comandos escondidos. E alguém achou que ia entrar aqui e ver eu falar de uma planilha, a dica da, né? Vai ter dica lá na semana do Amém de Suas Finanças, na semana gratuita, começa dia 28, o link tá aqui na descrição, tanto no Spotify, tanto no áudio, quanto no vídeo, mas aqui a gente tá falando de coisas que podem levar muito além. Não adianta ter a planilha, não adianta ter a fotografia financeira, a rota financeira, se você tem comandos escondidos, se você mantém uma identidade de detonador de finanças, se você não faz as conexões, e se você não pratica o desapego. Desapego? É. Não, não só de desapegar mesmo, de sair vendendo tudo, né? Porque tem gente que pratica esse desapego, esse desapego é bom, né? Eu agora na mudança, me mudei agora tem um mês, cara, eu doei duas malas gigantes, daquelas malas assim que viagem internacional dá quase 20 quilos, você passa dos 15, sabe, na balança, duas malas dessas, uns 30 quilos de roupa, eu doei, desapeguei total, e quando eu comecei a arrumar no novo armário, eu já queria desapegar de novo, então esse desapego é bom. Eu poderia ter vendido, ao invés de doar. Nessa semana, eu vi a aluna Marcela, mandou pra gente vários resultados dela, recuperou o seguro prestamista de 1.600 reais, economizou 196 reais, fez um bazar de roupas e semijóis que não usava e conseguiu 3.125 reais. Olha que desapego bom. Então assim, o desapego é um ativador da organização financeira, mas não é nem desse que eu quero falar. Esse é a ponta do iceberg do desapego verdadeiro. O desapego verdadeiro tem a ver com, imagina uma pessoa que ela já morou em vários lugares. Eu já conheci pessoas que quando eu estava falando da mudança, agora há pouco tempo, não lembro quem foi agora que me falou assim, acho que foi Desirê, não lembro. Alguém me falou assim, Lu, eu já morei em mais de 20 lugares. Caraca! É, eu falei, nossa, e eu fico pensando, como desapegada deve ser essa pessoa, né? Porque não tem aquela coisa de a minha casa, o lugar que eu vivo, tá tudo bem a gente ter isso, mas o que eu quero dizer é que quando a gente cria uma personalidade desapegada, a gente começa a dar importância para o que realmente importa. E aí algumas coisas que são muito do apego, né, material, o celular, a roupa, o carro, tá tudo bem a gente gostar disso, tá tudo bem a gente comprar, a gente querer, mas não tá tudo bem essa sensação do apego, do eu preciso ter, do ter ser importante, sabe? E esse desapego, eu fico pensando que o ideal é que ele se manifeste, assim, das mais diversas formas para que seja um íntegro desapego, íntegro no sentido de inteiro. Por exemplo, eu tô pensando agora que isso faz parte de uma personalidade desapegada que eu busco criar. Quando eu comecei aqui o podcast, que eu falei da minha cirurgia, porque minutos antes da gente vir para cá, eu tava conversando com a Pri, eu falei, Pri, o que você acha? Você acha que tá ruim para gravar? Ela, não, nem tá aparecendo muito. muitas pessoas, talvez no meu lugar, ficariam bastante incomodadas e iam preferir não fazer. Então, tudo bem. Mas, eu vim fazer porque tem outras coisas que são mais importantes para mim, né? O resultado disso aqui é mais importante, cumprir a agenda, ter uma multa, né? Olha como pode, como é importante, né? Organizar a vida financeira. Então, eu pensei assim, não, eu vou. E eu também pensei, não tá tão grande assim, sabe? Não é maior que tudo isso, né? É, exatamente, desapego boa. Desapego, eu acho que tem a ver com a gente ver as coisas do tamanho que elas verdadeiramente são, né? Porque eu acho que vai ter gente que vai dizer que, ih, Lunda, eu nem pra ver. Que nem eu. Vai ter gente que, é. Eu hoje falando também o dia inteiro da minha olheira, aí o pessoal, gente, não tem nada a ver, que coisa. Vai ter gente que viu, e daí? É. E daí? Entende? Que diferença isso faz na minha vida e na vida da pessoa? E é a mesma coisa quando a gente fica, não, que eu tenho que, por exemplo, roupa nova no ano novo. Ah, gente, tá tudo bem, eu sei que a maior galera compra, sabe? Mas, cara, é a coisa que eu sou mais desapegada, eu tenho uma preguiça de ir pro shopping, eu tenho uma preguiça de pagar mais caro nessa época, sabe? E aí, maior efeito cinderela, a gente se veste, ninguém tá vendo, fica todo mundo bêbado quando dá meia-noite, vai todo mundo pra casa, acabou, que por quê? Aquela roupa nova, né? Se pra você nem era tão importante assim, né? Não era, exatamente, mas se é, beleza. Então, dê o tamanho, devido o tamanho às coisas, né? De acordo com o tamanho que elas têm pra você de verdade, e não pros outros, pra impressionar os outros. Então, quando a gente desapega de dar importância pras coisas que não têm importância, isso ajuda muito na organização financeira, cara. Já teve vários momentos que eu via as pessoas gastando dinheiro com coisas e eu falava assim, quê? Por quê? Entendeu? Pra que isso? Então, hoje, por exemplo, se a gente tivesse desistido, de repente, não, talvez as pessoas até possam perguntar, mas por que você fez a cirurgia, né? Sabendo que tinha gravação, realmente, por que eu fiz isso? Exatamente porque eu sou desapegada. Eu pensei assim, ah, se ficar ruim, nada demais. Poderia ter me organizado melhor nisso e não ter tido esse problema, mas vamos supor que tivesse dado algum problema, tivesse ficado bem pior e a gente decidisse, não vamos ter que, né, desmarcar. A gente pagaria a multa, isso é um impacto na organização financeira da empresa. Agora, ter sido desapegada com relação a isso, né, não impactou, ainda vai gerar resultado, esse vídeo aqui monetiza, né, vai começar mais cedo a gerar um fruto financeiro. Então, assim, é um exemplo na prática do desapego, mas eu acho que cada um pode refletir sobre o que que você está tão apegado a ponto de estar atrapalhando a sua organização financeira. Você acha que você está apegado a alguma coisa ou já foi e não é mais? Ah, eu já fui a essa questão, mesmo material, de, ah, eu quero parecer fazer parte daquele grupo, então eu tenho que ter coisas que aquele grupo tem. Hoje, bem menos, bem menos, e eu percebo que cada vez menos. Por exemplo... Eu acho que a maturidade, a idade, traz um desapego, né? Tipo, eu sou pequenininha, né, eu tenho 1,56m, então, muitas vezes, pra eu parecer, como é que eu vou dizer? Ter autoridade, né, eu sempre pensava assim, vou de preto, porque de preto eu pareço mais velha, não foi o caso hoje, é porque eu gosto mesmo de roupa preta. Até porque hoje ela tava de olheira, ela falou, eu tô com mulher, eu quero parecer mais novinha. eu falei, quero passar despercebida nesse podcast hoje. Então, eu sempre pensava assim, vou de preto, que aí eu vou parecer mais velha, as pessoas vão, né, olhar pra mim de um jeito diferente, e vou de salto. Tipo assim, o salto era quase que inegociável, né, de eu estar nos lugares que eu queria ser vista como uma autoridade. E aí, nos meios que a gente anda, né, de mastermind, de empresários, que faturam talvez até mais do que a gente, agora mais ainda, no meu começo, nesse meio, foi assim, tipo, caraca, eu tenho que ir assim, 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 mas agora, das últimas vezes, eu já fui assim, eu, sabe, tipo assim, o que que eu quero hoje? Ah, eu quero estar confortável, então eu vou confortável. Vou de tênis, vou de calça jeans, tipo, já fui priorizando mais o que era realmente importante pra mim. A percepção dele, a forma que eles vão me perceber, se vão me perceber a autoridade pela forma que eu tô me vestindo ou não, traz um ganho? Traz. Mas naquele momento, por exemplo, eu tava cansada de viagem, de não sei o que, o meu conforto ia me trazer um ganho muito maior, porque eu ia conseguir aproveitar aquele ambiente, né? Aquela oportunidade. Então, isso é um treino também, né? A gente ir se percebendo. Sim, eu lembrei agora de uma pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas no final do ano, uma das últimas do ano, que uma pessoa falou assim, Lu, como não sentir um fracasso, como sentir derrotado, vendo tantas pessoas viajando e eu passando o Réveillon em casa. Aí eu pensei, nossa, eu vou passar o Réveillon em casa. Tá certo que eu tinha me mudado, tava feliz, na casa nova, eu entendi a diferença, não tô aqui brincando, mas eu entendi. Mas, eu passei muitos Réveillons em casa, assim, não me senti fracasso por causa disso. E é aquela coisa, a gente ficar olhando do Instagram e acha que tá todo mundo viajando e curtindo o movidão, e até quem tá viajando, de repente, postou aquela foto linda, mas sei lá se a vida tá linda assim mesmo, se o relacionamento tá tão bonito quanto parece ali. Então, assim, a gente precisa também desapegar de ficar mirando nessas vidas de Instagram. Isso faz um mal danado e vocês não têm noção de quantas pessoas não estão vivendo aquilo que parecem estar vivendo. Eu lembrei daquela sua viagem pro Chile, não foi? Que alguém comentou alguma coisa assim, ai, tá maravilhoso aí e tal, e o seu nariz tava sangrando e tal, tava com desconforto. E você, claro que tá legal, mas não é só isso que você tá vendo. Exatamente, uma pessoa que falou alguma coisa, nossa, que maravilha. Eu queria, não sei. É, mas ela falou de um jeito que ficou meio triste, como se a vida dela fosse muito sem graça e aquilo que eu tava vivendo era a coisa mais legal do mundo. E eu respondi pra ela, acho que foi no direct até, eu respondi pra ela, olha, eu entendi, obrigada e tal, mas não é exatamente assim, porque eu tava numa altura de 3.500 metros, exatamente naquele dia eu tinha chegado, então eu tava com muita dor de cabeça e meu nariz tinha sangrado, sabe, da pressão. Vocês estavam passando mal, não foi? o João Henrique tinha passado muito mal, tadinho, ele vomitou, teve dor de barriga, e aí, cara, as pessoas não tão vendo isso, mas é claro, eu não vou tirar uma foto do João Henrique no banheiro e a minha nariz sangrando, não vou, não tô escondendo, lógico que tava muito legal, mas naquele primeiro dia, por exemplo, tinha muita coisa desconfortável acontecendo, então assim, o Instagram, ele mostra só a parte boa, e aí, passar o Réveillon em casa, de repente, se você tá buscando dominar, se organizar, é pra que no outro ano seja maravilhoso, eu lembro de o que eu passei, sabe, em situações muito ruins, assim, em casa, de, eu lembro de um, inclusive, que foi quase passar sozinha, sabe, é Natal em especial, o Ano Novo eu lembro que até fiz alguma coisa, mas o Natal teve um que eu passei sozinha, sem fazer nada, em casa, mas eu tava assim, bom, pelo menos tô me organizando, tipo, vai dar tudo certo, ano que vem eu vou estar viajando, e uns dois anos depois, eu fui passar Natal e Ano Novo em Nova York, e a coisa mais mágica que tem é você estar em Nova York, parece que você tá num filme, né, esqueceram de mim, né, aqueles filmes assim, bem Natal mesmo, né, né, vizinha na porta de casa, luzizinha, é, eu andando de patins no gelo, tocando Frank Sinatra, isso é muito filme, né, mas sei lá, uns dois, três anos antes, eu passei um Natal sozinha, sozinha, porque meus pais, né, uma confusão danada, e vida financeira enrolada, e a família em conflito, e aí eu tava morando sozinha, e enfim, preferi ficar na minha, mas eu não passei ali, me achando a fracassada, a derrotada, eu, no conceito de antifragibilidade, eu pensei, é uma porrada, mas eu vou ficar mais forte, eu vou ficar melhor, né, então quando eu recebi aquela pergunta, eu pensei, cara, é um apego a coisas que a gente vê da vida dos outros, um apego a uma ideia de perfeição, um apego a uma ideia de que todo mundo vai aproveitar a vida do mesmo jeito, né, então acho que o desapego tem a ver com isso, a gente desapegar dessas ideias também, que naquele momento elas não nos ajudam, e não são coisas importantes de verdade pra gente. Isso também me leva a pensar que esse desapego também é um exercício de ir, às vezes, contra a manada, contra o que todo mundo vai fazer, a gente tava conversando hoje no escritório, a Cíntia tava dando o exemplo assim, ah, teve uma galera que já se endividou no final do ano, né, ah, é, Natal, Ano Novo, ah, tem que dar presente, tem que fazer a ceia tal, e aí já se enrolou ali, se não se endividou, jogou a conta pra frente, aí chegou janeiro, teve que pagar IPVA, não sei o que lá da escola das crianças e tal, e daqui a pouco vem o carnaval, aí já vai ter outra coisa pra embolar essa bola de neve, e assim, às vezes você vai ver as pessoas ao seu redor fazendo isso mesmo, né, passando no cartão e etc, e você vai ter que exercitar aí contra essa manada, né, além de você ter essa questão do desapego, do que vão pensar, porque às vezes você vai ser o chato, né, Lu? Ah, olha que chato, ela não vai com a gente, só você não vai, o resto tá todo mundo se enrolando pra ir, então acho que também leva pra esse ponto de agir diferente, né, da maioria. É, exatamente, eu sempre falo isso, quando a gente faz diferente da maioria, a gente tem resultados diferentes da maioria, essa coisa de você tá num meio, né, de que tá todo mundo fazendo uma coisa e você vai fazer diferente, sentir mal por fazer diferente, realmente te puxa pra continuar fazendo igual da maioria. Isso me lembrou, você tinha falado aí da aluna, ela compartilhou isso na comunidade, né, e dentro do curso, por exemplo, ter a comunidade, você ter outras pessoas passando pelo mesmo momento e todo mundo compartilhando o que tá fazendo, o que tá conseguindo, você vê os seus amigos aqui no mundo, vamos chamar de mundo real, todo mundo se lascando, viajando, mas passando cartão, não sei quantas mil vezes, já programando o carnaval com dinheiro que nem tem, mas você fazendo alguma coisa, porque quando a gente também não tá fazendo nada, assim, em prol da vida financeira, também dá mó agonia, porque aí parece que você não tá vivendo, mas que também não tá fazendo nada, mas quando você sabe que você tá seguindo uma jornada que vai te levar, você consegue enxergar, porque isso, dentro do método, todo o ferramental que a gente usa, a gente consegue enxergar até quando, qual vai ser o dia, o mês, que você não vai ter mais a dívida, ou que você vai estar investindo, ou que você vai realizar aquele sonho, a rota financeira te mostra isso, então quando você olha, você sabe que vai acontecer, você se sente fazendo alguma coisa, e aí você ainda tá em conexão com outras pessoas, que também estão numa outra vibe de, ah, vamos buscar fazer dinheiro, vamos buscar ter uma nova identidade, vamos fazer diferente, enquanto não chega aquele dia fatídico que eu vou poder curtir, aproveitar a vida, cara, aí quando você tá nessa comunidade, nessa conexão, você consegue, consegue seguir em frente sem ter vontade de desistir, e fazer diferente da maioria, porque você entra numa outra maioria, essa maioria não é a maioria, Você não tá mais sozinho, né, Lu? Exatamente, não tá mais sozinho, exatamente isso, porque quando você tá num grupo, que todo mundo detona as finanças, você vai ser o único, você fica até se sentindo meio mal, né, eu já passei por situações assim, de não querer contar muitos detalhes, não, sabe, não querer mostrar muito que eu tava bem, olha que esquisito, porque senão ia ficar estranho, sabe, então assim, se você não quer mostrar que tá bem, você acaba não criando, não construindo coisas boas, porque se você construir muita coisa boa, não vai dar pra esconder, né, então você não quer muito mostrar, então é melhor que não fique muito bom, e olha só como isso, né, detona a sua vida financeira, você tá lá, na organização financeira, você vai ter que buscar uma conexão, você vai ter que buscar, tá diferente da maioria das pessoas, então essas conexões vão te ajudar muito nisso, faz muita diferença. até porque você já tá treinado a ser que nem a maioria, por exemplo, agora com esse lance da corrida, e aí eu tô lendo o livro, que me ajuda, né, a me manter conectada com tudo isso, de vez em quando meu marido, que é o rei da… de me levar pro fast food, e afins, ele fala, vamos pedir uma pizza hoje? Você tá pedindo uma pizza? Aí eu vejo a Laura, não, não, não quero a pizza não, obrigado. E aí ele queria dividir a pizza, né, ele não queria comer sozinho, aí você pensa, putz, que chata, né? Tipo, sei lá, um filme, um sábado, aí eu falo, não. É, eu sinto isso, às vezes o João fala, vamos tomar um vinhozinho, aí eu tô naquela época que eu tô assim, querendo ficar sem beber nada, durante um bom tempo, e aí tem aí, cara, é você lembrar das suas motivações, é você negociar, né, então, se aquilo é importante pra você, como é que eu posso fazer aquilo com certo equilíbrio, é a mesma coisa na vida financeira, então a gente já saber o que é importante, já colocar na nossa rota financeira aquilo que é importante, e aí eu tô num grupo que é importante pra mim, numa conexão que é importante pra mim, e que tá indo diferente do que parecia, né, a minha prioridade, eu vou negociar ou eu vou seguir em frente pra isso, me conectar em algum momento com outras coisas e outras pessoas que me mantenham naquilo, né? E, cara, por exemplo, eu dei esse exemplo, né, do João quando ele quer beber e eu falar, ah, não tô bebendo, sei lá, não vou tomar o vinho, a maioria das vezes ele entende porque ele sabe o que é importante pra mim, eu digo na maioria porque às vezes ele dá, pô, sério, hoje o vizinho, mas na grande maioria das vezes ele entende porque ele sabe que aquilo é importante pra mim, eu sou importante pra ele, o que é importante pra mim é importante pra ele também, então quando alguém, ah, não acredito, você vai fazer isso, tem gente que fala, né, pros nossos alunos, ah, que besteira, esse curso é mó enganação, cara, essa pessoa, ela é a melhor pessoa pra te aconselhar, ela tem os resultados que você quer, ela se importa de verdade com você, né, ela tá mais preocupada com você ou tá mais preocupada com ela que tá ficando pra trás, né, então quem a gente vai ouvir, né, nessa nossa jornada da organização financeira também vai fazer muita diferença, acho que muitos ativadores, a gente falou de conexão, a gente falou dos comandos escondidos, a gente falou de desapego, o que mais que a gente falou? De agir diferente da maioria, a gente diferente da maioria, da criação da nova identidade, eu tinha imaginado, nosso tempo está aqui esgotando, eu tinha imaginado um tema, mas é que eu acho que só esse tema dá um podcast inteiro, eita, porque a gente falou das 375 mil pessoas que nas mil vagas, 375 mil vagas para milionários, procuram-se milionários, até 2024, vou pegar esse dado, foi uma pesquisa do Credi Suíce em 4 anos, em 4 anos, isso aí, e aí, eu comecei a ler mais sobre isso, e uma coisa que é interessante a gente pensar que hoje em dia, eu acredito que hoje em dia é mais fácil ficar rico do que antigamente, só que quando eu comecei a pesquisar isso na internet, ver comentários nos posts, nos blogs, eu vi muita gente dizer o contrário, que antigamente era mais fácil ficar rico, porque hoje tem muita concorrência, hoje uma vaga de emprego, tem muita gente e tal, e eu acho que esse dá um podcast interessante, hoje a gente vive o que é chamado de nova economia, que o que importa não é mais o produto, e sim o acesso, o serviço, um olhar diferente para a economia, e muita tecnologia, inteligência artificial, tecnologia, internet, que tudo isso cria uma escala muito grande para as coisas, na minha visão, isso torna, traz muita possibilidade de acesso, de riqueza, através de conhecimento, e vender o conhecimento na internet, isso traz muito potencial para as pessoas enriquecerem, mas, do mesmo jeito que traz esse potencial para mim, para você, para quem está ouvindo, para quem está vendo, traz para todo mundo, então sim, aumenta a concorrência, então assim, eu fico imaginando talvez um podcast de como aproveitar o momento novo, tudo isso que a gente vive, de tecnologia, inteligência artificial, internet, para a gente se destacar, e conseguir fazer muito dinheiro, num momento em que eu acho assim, que tem dinheiro sobrando, para as pessoas aproveitarem, de verdade, tem muita oportunidade de criar dinheiro, muito mais do que antigamente, quando a gente pensa assim, a gente vê, sei lá, antigamente de novela de época, sabe, o barão de não sei o que, o barão de Mauá, sabe, se você não fosse da família Mauá, se você não tivesse um cafezal, alguma coisa do tipo, você não era rico, você era ou não era, né, eu estou falando desse antigamente, tem gente que compara com, ah, sei lá, em 1970, 80, não tinha tanta concorrência, né, as pessoas não eram, não tinham tantas, sei lá, as vagas de emprego, tinha mais emprego, tá, mas isso também traz oportunidades, porque eu não acho que dinheiro venha de emprego, dinheiro vem de solução criada, então a gente vê muita oportunidade que não precisa ser no emprego, mas acho que só isso dá um podcast inteiro, também acho, a gente pensar em como, porque isso pra mim é um super ativador da organização financeira, porque é oportunidade de fazer muito dinheiro, mas eu acho que dá um podcast inteiro sobre como a gente aproveitar as oportunidades da nova economia, como que eu posso me inserir em algo que de repente tem gente ouvindo a gente pensando, não, não entendo nada de internet, nada de tecnologia, mas ainda assim tem oportunidades, porque tem espaço pra você aprender, aprender rápido, não precisa ser um profundo expert, mas tem muito espaço pra fazer dinheiro nessa nova economia, bom, quem tá ouvindo ou vendo a gente, se tiver interesse nisso, comenta aqui, se tiverem também temas, como é que a gente faz pra receber temas? Você tem botado a caixinha de perguntas depois do podcast? A gente, vou botar agora, assim que esse podcast for ao ar, vamos botar no Dalu, Dalu, todo mundo já segue a Lu, vou botar meu arroba ali embaixo, quem quiser saber também, a gente coloca lá pra quem quiser me seguir, mandar direct pra mim, já recebi, né, algumas sugestões de temas pra gente conversar aqui, mas então, se você quer dar alguma sugestão de tema, fazer uma pergunta pra Lu, vai lá na caixinha nos stories dela, perfil, arroba, domine suas finanças, domine suas financas, e deixa lá sua mensagem, que a gente tá sempre de olho, reunindo. No direct também, de repente você tá vendo isso em algum momento que não tem uma caixinha lá nos stories, ou comenta, deixa aqui no comentário, eu busco ler a grande maioria das mensagens que eu recebo, hoje em dia, graças a Deus, tem muita gente acompanhando os nossos conteúdos, então eu não consigo mais olhar absolutamente todos, mas sempre tem alguém da equipe olhando, e a gente troca muito, a gente tem um grupo no WhatsApp sobre redes sociais e conteúdos, então a gente, olha que legal isso daqui, olha isso que a pessoa sugeriu, então eu sim, eu me esforço muito pra olhar tudo, pra estar sempre de olho em tudo que vocês comentam, então não deixem de conversar com a gente, a gente fica aqui conversando, quase que conversando com vocês também, que estão vendo e ouvindo, então traz esse feedback pra gente, manda uma mensagem, diz o que você achou, que tema mais te interessou, esse é o primeiro de 2024? Primeiro de 2024, quero aproveitar pra já convidar aí quem não segue a gente ainda aqui, que ainda não se inscreveu no canal, se você tá assistindo pelo YouTube, clica aqui embaixo pra se inscrever, ativa o sininho. Boa, era pra ter feito isso no início, mas a gente tá muito mal treinada, a equipe tá ali olhando pra nossa cara assim, ai meu Deus do céu. Então, ativa o sininho aí pro YouTube te avisar, quando tiver vídeo novo aqui no canal, quando tiver novo episódio do podcast, então o sininho serve pra você se manter atualizado. É isso aí, recados dados, conteúdo aqui de hoje acho que pode ter ajudado bastante gente, mas se você quer saber mais ainda sobre organização financeira, vai ter a semana gratuita Domine Suas Finanças do dia 28 de janeiro ou dia 4 de fevereiro e a gente vai estar lá vendo todas as ferramentas, todo o passo a passo pra você organizar a sua vida financeira, é só você acessar o link que deve aparecer aqui na tela, não sei, que deve estar aqui na descrição do perfil, na descrição do vídeo ou também na descrição aí do áudio se você está só nos ouvindo. Ó, e quero fazer uma observação que a semana gratuita Domine Suas Finanças é um curso gratuito como você nunca viu antes. Você vai sair desse curso com três apostilas, dois e-books exclusivos. Mais de dez horas de conteúdo. Eu recebo uma mensagem que um cara falou assim, ah, eu sei que esses cursos gratuitos são só enrolação. Pô, se eu fosse botar dez horas da minha vida enrolando alguém, além de muito talento pra enrolação, eu seria muito burra, porque eu tenho muito mais o que fazer do que ficar dez horas enrolando alguém, né? Então, não deixem de participar. A gente busca fazer aqui de uma forma que realmente ensine, porque a gente acredita que quando a gente ensina de verdade no gratuito, aí que as pessoas pagam pra gente, né? Se a gente enrolar no gratuito, não vai ter nada, não vai ter ninguém interessado em ser aluno de verdade. Então é isso, esse foi mais um podcast Bora Dominar. Nós estaremos de volta no próximo, que não sei quando vai ser, não sei que tema vai ser, mas um dia vai ser. Fevereiro, se você está ouvindo em janeiro ou assistindo, no próximo mês a gente está por aí de novo. Isso aí, valeu Pri, obrigada e até a próxima. Bora dominar, pessoal. Bora, beijo. Obrigada.